Hum, a sensitiva Márcia Fernandes voltou, voltou a fazer previsões para o futuro do governo Jair Bolsonaro. E essas previsões, hum, não são nada animadoras. Fala galera, a sensitiva Márcia Fernandes voltou a falar sobre o futuro do presidente Jair Bolsonaro como chefe dessa nação. Bom, segundo ela, em entrevista ao F5 da Folha, podemos esperar que o ano realmente começou. Muitos esquemas e maracutaias vêm à tona, mas como assim Márcia Fernandes? Ela diz que a insatisfação do público, do povo brasileiro, novos escândalos, estabilidade econômicas e, claro, o coronavírus vão fazer com que a situação em Brasília seja cada vez mais, digamos que, perturbadora. Segundo Márcia Fernandes, a Folha de São Paulo, bom, o governo Bolsonaro começou, começou a cair. Será que Bolsonaro vai conseguir reverter toda essa situação? Insatisfação econômica, coronavírus, o público nas ruas, briga? Bom, ninguém sabe, mas Márcia Fernandes diz que esse pode ser sim o momento em que o governo Jair Bolsonaro vai chegar ao final. Ela diz que a partir de junho o céu indica que haverá muitos problemas de impacto forte. Denúncias do governo Jair Bolsonaro vão vir à tona. Segundo ela, já em novembro de 2019, havia sinais visíveis de insatisfação e perda do apoio da população. Poderemos esperar por um ano em que muitas situações, esquemas e maracutaias vêm à tona e gerem bastante questionamento e a necessidade de execução da justiça. Bom, e agora? O que é que você acha? Será que o presidente Jair Bolsonaro vai passar por momentos difíceis? Sim ou não? Ou será que Márcia Sensitiva está errada mais uma vez? Ela já havia previsto em um vídeo anterior que a gente postou aqui que o governo iria passar por momentos difíceis. Ela está dizendo agora que esses momentos difíceis já começaram e que a partir de julho de 2020 as coisas devem piorar de vez. Mas o que você acha? Curte, comenta, compartilha, fala o que você quiser. Márcia Sensitiva vai acertar ou vai errar? Faça sua previsão, deixe seu recado, bloco social, um beijão, tchau, tchau.